Após três dias de tratamento espiritual numa aldeia indígena no Acre, Fábio Assunção retornou para casa, em São Paulo, no fim de semana. O ator pousou com um fã antes de embarcar no Aeroporto Internacional do Rio Branco. Fábio chegou sozinho na aldeia Morada Nova, localizada no município de Feijó, a 362 km de Rio Branco, na última quarta-feira, e participou por lá de um ritual com banho de ervas medicinais para limpeza do corpo. Ele também faz um tratamento com chá do ayahuasca e recebeu o rapé. No registros abaixo, Fábio aparece ao lado do cacique da aldeia, Carlos Brandão. A tribo é conhecida por ser o refúgio de dependentes químicos em busca de tratamento, que é feito através de um ritual com o polêmico chá ayahuasca, conhecido como Santo Daime, produzidos com plantas amazónicas. Fábio já declarou em entrevistas ser viciado em drogas e disse que chegou a frequentar a AA, Alcoólicos Anónimos, em 2008. Fábio Assunção posa com fã em aeroporto do Rio Branco, foto, reprodução Fábio fez uso do rapé na aldeia indígena do Acre, foto, cedida ao Contilnet Fábio ao lado do cacique Carlos Brandão no Acre, foto, cedida ao Contilnet Fábio Assunção participa de ritual indígena no Acre e toma chá de ayahuasca, foto, arquivo pessoal. Fábio Assunção